Opa! Opa! Bonito! Vamos na saúde! Hoje nós estamos aqui de volta na Araputanga! Estamos aqui as margens do Lago Azul! As margens do Lago Azul! Bem marrom! Chuvendo em barro em! Chuvendo em! Inverno em água! Vamos cantar? Vamos da benção! Benção! Deus abençoe! Não! Está esquecendo da benção em! Dorme com Deus! Amém! Fiz a barba hoje né? Quer dar um cangulê na sua mãe hoje? O que você vai cantar? O que você vai cantar? Sei lá! Você que sabe aí! Vamos fazer aqui de João Carreira Capataz? Ah! Casinha Verde? Bora! Qual vez eu dei conta né? Pobre daquele que vence aqui nesse mundo Ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo E tem Deus no coração A família unida E a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é sua aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu Onde tem Deus Onde tem Deus é a que eu vou viver A asinha verde De pequenina Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o infante Que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza Sou jardineiro e com muito orgulho Eu desempenho minha profissão E vira e mexe a vizinhança chama E eu atendo de bom coração Tudo que eu faço a Tereza tá junto Ela é feliz Ela é feliz E eu demais com ela Pronto um domingo Para agradecer Pode chover Que mais tá na capela Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o infante Que mais me encanta São as crianças São as crianças E a minha Tereza A asinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o infante Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza E a minha Tereza E a minha Tereza E oi gente, bem é bom hein? O moleque tá ficando afinado Eu que fiz É nóis! E a minha Tereza E a minha Tereza E a minha Tereza Obrigado.